Bella, a cadela que acompanhou o marinheiro australiano Tim Shattuck durante mais de dois meses a sobreviver à deriva na imensidão do Pacífico, encontra um segundo pai. O pescador Genaro Rosales, tripulante do atuneiro mexicano Maria Adélia, que localizou dias atrás o catamarão danificado no México, foi o primeiro socorrista a abraçá-la. Ela ficou feliz quando nos viu. Ela queria pular rapidamente para o barco que estávamos carregando. Preocupado com o estresse adicional que a cadela poderia sofrer se fosse transferida para a Austrália, Shattuck levantou a possibilidade de adotá-la. Shattuck partiu em abril de La Paz, na Península Mexicana de Barra, Califórnia, para fazer uma viagem de cerca de 6 mil quilômetros até a Polinésia Francesa. Antes de zarpar, ele conheceu Bella, que vagava pelas ruas, e mesmo que tentasse encontrar um lar para ela, a cadela o seguia por toda parte. No Dia Mundial do Cão, que é comemorado em vários países em 21 de julho, Bella se despede de Shattuck, mas celebra uma nova vida.